Eu terminei o meu curso de nutrição em 1997. No início do século XX, a ciência da nutrição esteve focada na descoberta de vitaminas e de minerais que eram essenciais para a saúde do ser humano. E até hoje, os pesquisadores buscavam entender como essas vitaminas, como esses minerais, podiam prevenir doenças ou tratar doenças geradas justamente pela carência desses micronutrientes, desses nutrientes que precisamos em pequenas quantidades em nosso corpo. Com o passar do tempo e com a maior industrialização da sociedade, inclusive com a maior industrialização da nossa comida, os estudos da nutrição precisaram ampliar o campo de investigação, já que apareceram muitas doenças crônicas, como obesidade, câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, Alzheimer, entre outras. E essas doenças estão intimamente vinculadas ao que nós comemos e à forma com que nós comemos. Dessa forma, as pesquisas evoluíram e passaram a focar bastante em como manter o equilíbrio do corpo, tanto a nível celular quanto tecidual e corporal, não só em cada órgão, mas de forma com que estes órgãos, essas células, esses tecidos comuniquem-se de forma adequada. Para tanto, esses nutrientes vão atuar em nível molecular, interagindo com genes, com proteínas, com receptores. Por isso, o campo da nutrição começou a crescer, não só estudando o que acontece quando as pessoas comem dessa e daquela forma, mas também investigando os efeitos dos nutrientes e de compostos dos alimentos, compostos ativos dos alimentos, na expressão de genes. Então, você herdou do seu pai e da sua mãe um conjunto de genes. Agora, esses genes estão se expressando mais ou menos. Por exemplo, pode ser que na sua família as doenças cardiovasculares sejam comuns. E talvez você tenha herdado um conjunto de genes que o torne mais suscetível ao desenvolvimento dessas doenças. Agora, isso não quer dizer que necessariamente você vá desenvolver hipertensão ou você vá sofrer um infarto, porque os nossos genes vão interagir com uma série de substâncias que estão no meio ambiente. Hoje sabemos que os nutrientes dos alimentos e os compostos bioativos dos alimentos podem interagir direta ou indiretamente com os genes, afetando a sua expressão ou mesmo afetando a sua estrutura. Alguns desses genes que vão ser regulados pela alimentação podem atuar no início, no desenvolvimento ou mesmo na gravidade de uma doença. Então, a alimentação vai afetar a sua saúde ou vai afetar o desenvolvimento de doenças. Agora, o grau com o qual a alimentação influencia ou não a sua saúde ou o aparecimento de um problema de saúde vai depender, sim, dessa sua constituição genética. Bom, então, como eu falei, existem mecanismos diretos e indiretos de regulação da expressão genética. Quando uma substância interage diretamente com algum elemento regulatório, com um ligante de receptor no núcleo da célula ou com um fator de transcrição que vai afetar o comportamento de um gene, dizemos que isso é um mecanismo direto de regulação da expressão gênica. Por exemplo, a vitamina D, que é produzida na nossa pele quando tomamos sol, mas que também está em alguns alimentos e que também pode ser consumida via suplementos, regula a expressão gênica de forma direta. O calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, chega até o núcleo e se liga ao seu receptor, o VDR, que é o receptor para a vitamina D. Esse complexo, receptor mais vitamina D, faz se ligar em uma região do DNA conhecida como elemento de resposta vitamina D, ou VDRE. E após a ligação de outros fatores de transcrição auxiliares, vai ativar a leitura de diversos genes. Por exemplo, vai controlar a expressão de genes que suprimem tumores no intestino grosso. Então, tendo quantidades adequadas de vitamina D no plasma, seja porque você tomou sol, seja porque você consumiu suplementos, você está diminuindo o seu risco de câncer de intestino. Outras substâncias dos alimentos não chegam diretamente ao núcleo da célula, mas ativam uma cascata de sinalização que vai também regular a expressão dos genes. Um exemplo de composto bioativo dos alimentos é o resveratrol, que está presente nas uvas, no suco de uva e no vinho tinto. O resveratrol vai bloquear a fosforilação do ICB, uma proteína inibitória. Então, impedindo que o ICB ganhe um fósforo, o fator nuclear KB não vai conseguir se ligar no núcleo, não vai conseguir gerar proteínas inflamatórias. E reduzindo a inflamação no corpo, reduzimos o risco de várias doenças. Outras substâncias dos alimentos também regulam a atividade do NF-KB, como a capsaicina da pimenta, a genisteína da soja, as catequinas do chá verde, o gingerol do gengibre e a curcumina do açafrão. Perceba que todos esses compostos bioativos são de origem vegetal. E aqui, a nutrigenômica, que é essa ciência que investiga os efeitos dos nutrientes e dos compostos bioativos na expressão dos genes, e a consequência disso tudo na saúde e na doença, está dando uma dica pra gente. O consumo de alimentos vegetais é fundamental. Frutas, verduras, temperos, condimentos, realmente possuem compostos que conseguem modular o que vai acontecer dentro das nossas células. Isso influencia tudo, inclusive a compulsão alimentar. Eu vou começar a gravar uma série de vídeos sobre compulsão alimentar. E vou começar pelo açúcar, que é uma das dúvidas mais importantes. Mas quando a gente fala de açúcar, a gente também pode estar falando não só dos doces, mas também de compulsão por outros alimentos que contêm bastante carboidrato simples, como pão branco, macarrão ou outras massas. Então, pra não perder nenhum vídeo, clique no sininho. E se você tem sugestão de algum outro tema que te interesse, deixe um comentário. Muito obrigada!